Bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos da S1 Live, eu sou o Jonas Stelma, tô chegando com o mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado na manhã deste domingo, aqui na S1 Live. Tem a situação do Matheusinho, que pode agora estar deixando o Flamengo rumo ao time do Rio Grande do Sul, Thiago Maia tem proposta do Internacional de Porto Alegre, como é que anda a negociação envolvendo o Evander, a triste despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo, e também aí os últimos momentos de Everton Ribeiro como atleta aí do Flamengo. Foi no Ninho do Urubu, foi festejado, houve uma festa, houve um vídeo extremamente emocionante que a gente vai analisar, trazer aqui e falar sobre essa despedida também do Everton Ribeiro. E se muito mais nesse vídeo, você que tá chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Você começa o dia extremamente bem informado comigo e termina o dia ainda mais bem informado com a Bia Zayat aqui na S1 Live. Então, dá o play e aumenta o volume, porque tá chegando agora as informações do Flamengo aqui na S1 Live. Voltamos, meus amigos, é isso. Vamos começar falando sobre a perda. Perdas, né? O Flamengo que iniciou esse ano perdendo o Deni logo no dia 1º, né? O Deni que vinha passando por problemas, acabou falecendo logo no dia 1º. No primeiro dia do ano, o Flamengo teve uma perda lastimável que foi a do Deni, né? E na madrugada, na última madrugada, Mário Jorge Lobo Zagalo, também tem história no Flamengo, treinador daquele jogo do gol do Petkovic, com passagens maravilhosas pela seleção brasileira, o único tetracampeão do mundo, Mário Jorge Lobo Zagalo, também deixa o Flamengo, olha, deixa o Flamengo, não, deixa esse plano, né? De mãos dadas aí, junto com o Deni, e vai olhar por todos nós lá, um pouco lá pra cima, lá no céu. Então, são perdas, tristes perdas lastimáveis, que o mundo do futebol, não o Flamengo, mas o mundo do futebol, vem tendo aí em 2024. Enfim, que Deus possa confortar a família, mais uma vez, do Deni e também do Mário Jorge Lobo Zagalo, né? Entretanto, o que me chama a atenção em relação a isso é a falta, às vezes, de empatia que o Flamengo tem em fazer homenagens devidas a quem merece, né? O time da Copinha, que tá jogando, entrou com um cadarço preto, praticamente, enfaixado ali no braço, como se fosse luto pelo falecimento aí do seu Deni. Enfim, eu acho que o Flamengo, ele poderia ser um pouco mais humano, né? O Flamengo tá se tornando uma grande empresa e tá perdendo aquela humanidade, né? Esse sentimento, como flamenguista eu falo, esse sentimento que eu vou tendo aí do Flamengo. Em falar em despedidas, evidentemente, não tão doloridas, né? Não tão, enfim, perdas como o Mário Jorge Lobo Zagalo e também o Deni, não há nem comparação, mas o Everton Ribeiro se despede do Flamengo. Ele compareceu ontem lá no Lindo Urubu junto com a sua família, né? A Marília esteve com ele, o Baby Guto, o Totói, foi exposto ali, todos os troféus que o Everton Ribeiro conquistou com a camisa do Flamengo. Ele deu entrevista exclusiva lá pra Flá TV. E o que chamou mais atenção dos torcedores foi, nas redes sociais, um vídeo, um texto, né? Um vídeo, né? Um vídeo e também um texto, ele falando ali o texto, enfim, foi extremamente emocionante. Ele dizendo o quanto é importante o Flamengo pra vida dele, o quanto é importante o Flamengo pra história dele, pra família dele, né? A gente sabe que os ciclos se encerram e eu concordo, né? Quando falam que o ciclo do Everton Ribeiro também se encerrou, acho que pra ele vai ser muito bom ir pro Bahia. Ele vai deixar de ser um terceiro reserva aqui no Flamengo pra ser a grande contratação da história do Bahia. E logo depois que ele pretender encerrar a carreira, ele já tem um projeto aí a longo prazo também pra fazer parte, né? Do Grupo City. Então, boa sorte ao Everton Ribeiro. Admito que dá uma dozinha no coração, né? Quando a gente vê essas despedidas de alguns atletas que fizeram tanto aí pelo clube e, consequentemente, trouxeram pra gente títulos memoráveis, né? Mas há de destacar que o sentimento que fica é o sentimento de gratidão seja do Everton Ribeiro para o Flamengo e seja do Flamengo para o Everton Ribeiro. Se o Everton Ribeiro, com seu talento, conquistou títulos para o Flamengo consequentemente, o Flamengo, com a sua grandiosidade e organização fez com que o Everton Ribeiro tivesse todas as condições de mostrar o seu bom futebol. Então, é uma via de mão dupla. O Flamengo tem que ser grato ao Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro tem que ser grato ao clube de regatas do Flamengo. Vamos falar rapidamente sobre o mercado da bola. E aí, não vai chegar mais ninguém? Quem vai chegar? Só chegou o De La Cruz? Lembrando que o Flamengo já se apresenta nessa segunda-feira, dia 8, para começar a sua preparação. Beleza? Vamos falar aqui rapidamente sobre a situação do Thiago Maia. A informação que saiu ontem é que o Internacional de Porto Alegre, que monitorava de longe a situação do Thiago Maia envolvendo o Corinthians e o Flamengo, parece que entrou com tudo para tentar a contratação do volante. Daí, a equipe do Internacional de Porto Alegre está pronta para tirar também o Thiago Maia do clube de regatas do Flamengo. Isso porque o jogador que foi muito criticado no ano passado entrou na mira do Corinthians, mas o Corinthians se retirou da negociação. O incrível caso do clube que se retira das negociações sem ter feito proposta oficial. Esse é o caso do Corinthians. O Internacional estava acompanhando de longe a novela envolvendo o possível ida do Thiago Maia para o Corinthians, que não se concretizou. Sendo assim, o clube gaúcho entrou na jogada e está otimista com a negociação, esperando contar com o reforço do volante em seu elenco. A equipe gaúcha não pretende esticar muitas conversas e ainda que não tenha o formato de negociação definido, espera uma conclusão até o final da próxima semana. Então, o Thiago Maia, que não é muito, como eu posso dizer, o Thiago Maia que não é muito, que a torcida do Flamengo não tem, está meio aborrecida com o que o Thiago Maia demonstrou ano passado, quer o Thiago Maia um pouco longe do Flamengo. E alguns clubes estão interessados. O Corinthians, apesar de não ter feito proposta, agora chega também o Internacional. Sendo que, para o Flamengo perder o Thiago Maia, o Flamengo já tem que estar preparado para trazer um novo volante. O Flamengo não pode esperar perder o Thiago Maia para procurar um outro volante. Apesar que o Flamengo tem no elenco hoje o Eric, o Alan, tem o Igor Jesus, que é da base, o Delacruz joga ali na posição e o próprio Gerson. Eu considero o Thiago Maia, dentre todos esses que eu falei, o atleta mais destruidor. E é muito importante ter no elenco um atleta nesses moldes aí de destruidor, principalmente jogos de mata-mata, de Copa do Brasil e Libertadores da América. Sobre a situação envolvendo o Evander, o Flamengo está apaixonado, está querendo o Evander a todo custo. E o Portland, a equipe da MSL, recebeu e está com oferta lá do Flamengo nas mãos. Os cariocas estão aguardando uma resposta, um retorno da equipe do Portland. O clube americano não tem interesse na venda do atleta, mas os valores apresentados nessa última investida são considerados mais justos. São considerados bons valores para a equipe do Portland. Cabe ressaltar que há manutenção de um percentual de 30%, o que possibilita receber uma interessante quantia em uma futura venda do Meia Evander. Existe um entendimento que o Meia terá grande visibilidade e oportunidade no rubro negro e por se tratar de um atleta jovem com potencial de venda, somando e aliado à vontade do Meia retornar ao Brasil. Evidentemente, jogar no Flamengo dá muita visibilidade. Jogar no Flamengo faz com que as chances de um atleta jogar na seleção brasileira só aumentem. Então, rapidamente, sobre o Léo Ortiz e o Vinha, para completar o mercado da bola, esses são os jogadores que o Flamengo monitora e que, efetivamente, o Flamengo negocia. O Flamengo está extremamente irritado com o Bragantino. O Flamengo, que ao longo dos últimos anos se mostrou um grande parceiro do Bragantino, cedendo alguns atletas da sua base, está irritado com a postura da equipe do Bragantino. Mas, meus amigos, essa é a postura das SAFs. Não tem coração, não tem diálogo. Se o Flamengo quis emprestar o Matheus Gonçalves, o Natan e também o Ramon, um tempo atrás, foi porque é negociação. Foi negociação. E o Flamengo achou que, só que pelo fato de ter emprestado os atletas, o Bragantino iria facilitar o negócio envolvendo um dos seus principais jogadores. De fato, esse não está acontecendo. E, ó, para o Flamengo tirar o Léo Ortiz do Bragantino, vai ter que desembolsar nada mais, nada menos do que 12 milhões de euros. E isso o Flamengo parece que não vai pagar. Em relação ao Vinha, a mesma coisa. A Roma está reticente. A Roma não quer diminuir a pedida. O Flamengo quer pagar 8 milhões de euros e a Roma quer receber 10 milhões de euros. Mas a situação grave disso tudo, meus amigos, é que, diferentemente da zaga, da lateral e do ataque, o Flamengo hoje só tem no plantel um lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas. Tem que rezar, orar, fazer de tudo para que o Ayrton Lucas não se machuque. Mas se ele for convocado, vai ter Copa América. Enfim, o Flamengo vai ficar sem lateral esquerdo. E o mais perigoso de tudo, o Flamengo sequer tem um plano B, caso o Vinha não venha para o roubro negro carioca. E ontem à noite, por volta das 22 horas, o Clube de Regatas do Flamengo anunciou oficialmente mais 3 anos de Bruno Henrique no Flamengo. A negociação vem se arrastando durante o ano de 2023. A gente já via trazendo a informação de que o negócio havia sacramentado. O Bruno Henrique iria ficar no Flamengo pelos próximos 3 anos. Mas o Flamengo estava esperando o melhor momento para poder anunciar essa renovação. E o Flamengo achou por bem anunciar, num sábado à noite, de despedida do Everton Ribeiro, que o Bruno Henrique fica no Flamengo pelas próximas 3 temporadas. Então está aí oficializado a permanência do Bruno Henrique. Agora o Flamengo vai tentar, no início desse ano, uma possível renovação também do atacante Gabriel Barbosa. Você que está comigo, deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando, tem lives 11 horas da manhã, tem cortes das nossas lives. E às 19 horas você termina o dia ainda mais bem informado com a Bia Zayate. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Saudações, Jumbro Negras. Tamo junto. Valeu.